HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO ANDRE HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU Parabéns a vocês nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para o menino até Uma salva de palmas Amém Agora você tem uma peça E aí